Família, o meu canal é de games, eu posto games, jogos, séries e etc, aí minhas visualizações, meu máximo de visualizações foram esses, aí tá meu sobre, então se inscreve aí e me ajuda a pegar meus inscritos por favor, valeu! Família, se inscreva aí no canal do Vitor Braga, canal parceiro aí do Luke Vlogs, tamo junto família e bora pro vídeo! Beleza galera, tô iniciando mais um videozão aqui top no canal do Luke, então amassa no like família, quem ainda não tiver inscrito, se inscreva que ajuda demais aí no nosso canal, certo galera? E vamos começar aqui galera, trocando uma ideia aqui básica, tranquila com vocês, quero falar uma coisa que andou acontecendo aí ontem galera aí no canal, na verdade aí no meu número privado do WhatsApp galera, umas mensagens aí desagradáveis, desagradáveis né, na verdade eu acho que é de hater família, mensagem de hater, certo? Então quero trocar uma ideia com vocês aqui família, vou até estacionar o carro aqui no cantinho e vamos trocando umas ideinha galera. É o seguinte galera, andei recebendo umas mensagens aí, um pouco aí desagradáveis, que não é muito legais aí, certo? Vocês sabem que eu sempre dou atenção pros inscritos aí no PV, certo? Sempre tento fazer o máximo que eu posso pra dar atenção pra vocês, só que acabou de acontecer e eu recebi umas ligações aí também, muito desagradável, muito, né, muito chata e não vou passar pra vocês pra, porque vocês não tem nada a ver galera, inscrito aqui do canal do Luke, fã de verdade do Luke, não faz essas coisas galera, isso aí com certeza como a gente sabe, isso aí é coisa de gente aí que é maldosa, entendeu? Gente aí invejosa galera, então eu vou deixar vocês por fora desse assunto aí, só tô comunicando a vocês que a partir de agora galera, eu não respondo mais no PV, certo? Eu só respondo no grupo, junto aí com meus fãs aí, com os meus seguidores, certo? Você que quer trocar uma ideia comigo, você que quer conversar comigo, entra no grupo galera, certo? Entra no grupo lá do WhatsApp que eu vou te dar uma atenção especial no grupo junto com todo mundo, no PV galera, sem chance, eu não respondo mais, tá bom? Então não insista aí, mandando mensagem no PV, achando que eu vou falar, que eu vou dar, galera, não, não insista, sério, não insista, a gente pode conversar aí o dia inteiro galera, se vocês quiserem no grupo, certo? Junto com todo mundo lá, todo mundo junto, conversando comigo, conversando com você, no PV sem chance galera, tô tendo problemas pessoais aí com meu número aí, certo? Estão vazando meu número mais ainda e vou deixar aí pra vocês galera, conversar comigo no grupo, certo? No PV não tá dando certo pra mim galera, tá sendo uma coisa aí que tá um pouco me prejudicando, então eu tô passando pra vocês aí, certo? Espero que vocês entendam família, mas a atenção especial que eu dou é sempre, a atenção especial vai ser sempre, sempre, sempre no grupo galera, pode ter certeza que 100% eu vou dar aquela atenção da hora pra vocês. Então vamos pro vídeo, galera, vamos esquecer essas coisas aí ruins e vamos falar de coisa boa galera, a votação que teve aí, certo? A votação que tá tendo aí no Discord, no Face, da Seb, certo? Da BMW 8 ou do Jetta. Galera, tá cada vez mais aí o Jettão ganhando família, o Jettão tá disparado aí, não sei como que vai ser, certo? Porque aparentemente o Jetta ganhou, certo? Então eu acho que vai vir, se for usar o critério de votação, o Jetta vai vir pro jogo, mas provavelmente galera, tomara que o Seb lance os dois carros pra gente, os dois carros, seria ideal família, ideal os dois carros, eu quero que você deixe a opinião de vocês aí, certo? Pra gente poder comentar sobre isso aí galera, eu tô torcendo muito que a BMW 8 venha também, que é um carro que eu gosto muito, mas o Jetta aí é o que ganhou galera, ganhou aí disparadamente aí da BMW 8, certo? Então vamos manter esse padrão aí de votação, certo? E eu quero indicar pra vocês também galera, um parceiro meu, Jorge, que ele faz uma montagem pesada galera, eu vou deixar o Facebook dele aí na descrição e a página também família, certo? A página dele, pra vocês entrarem lá e ver os trabalhos dele que são top galera, inclusive essa Tomb Maker aí, ele que fez, família, certo? Eu tenho meus Tomb Makers aí também oficiais, certo? Os Silas e o Marcos, só que tem vez que eles são ocupados e tal, e o Jorge pode fazer pra mim coisas exclusivas também junto com eles família, então são três Tomb Makers aí, certo? No canal do Luke, o Jorge é o novo aí, tá com a gente aí, tá fechadão, então vou dar essa moral pra ele aí, certo? No canal também. E bora pra cima galera, vou trazer os conteúdos topão pra você, e eu quero deixar galera um vídeo do Jetta galera, só que esse vídeo é de GTA, beleza família? Pra gente só imaginar como seria o jetão aí na câmera do Reb, aí como seria mais ou menos aí no jogo galera, beleza? Só de a gente ver uma gameplay aí do, uma gameplay do GTA, a gente consegue ter uma média galera, uma base aí de como vai ser o jetão no jogo, tropa, é, vai ser demais galera, vai ser top demais, certo? Pelo GTA a gente consegue ter uma basinha aí, uma mediazinha de como vai ser. Então vou deixar passando pra vocês aí essa gameplay aí, certo? Depois da nossa gameplay aqui, pra eu trocar ideia com vocês, certo galera? E voltando naquele assunto no começo do vídeo, foi uma coisa que eu fiquei bastante achado aí galera, porque eu sou um cara que faço meu trabalho aqui no YouTube e não prejudico ninguém, certo? Não tenho nada contra ninguém e fazem esse tipo de coisa, então... Galera, eu vou evitar agora, vou ficar esperto, entendeu? Não vou ficar respondendo mais no PV, porque dá problema galera, dá problema, tem gente que finge assim, às vezes, tipo, tá trocando ideia comigo, mas só pra fazer maldade comigo, então não respondo mais galera, não respondo, me desculpem tá? Vocês sabem que até agora eu sempre respondi todos galera, sempre respondi todos, mas é padrão aí de todo YouTuber aí, quando começa já com certo número de seguidores, já não dá mais pra responder galera, então quer trocar uma ideia comigo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.